Algumas semanas atrás aí eu trouxe um vídeo falando sobre um Souls-like que eu tava animado pra jogar, que era o Blackface Forsake, um jogo que tá sendo desenvolvido por apenas 3 pessoas, tá? E era um jogo que me parecia muito ambicioso, o que me fez ficar com um pouco de pé atrás em relação a ele, justamente porque é um projeto com uma equipe minúscula e um tanto ambicioso, que ele mescla um pouco de Assassin's Creed, você poder escalar, Shadow of the Colossus, os monstros gigantes, e óbvio que o Souls, que por si só pra mim é um desafio fazer, né? Um Souls 3D é desafio ainda mais pra uma equipe de 3 pessoas. O jogo saiu agora dia 10, né? E eu fui ver um pouquinho da recepção da galera e depois eu joguei um pouquinho, joguei umas horinhas do jogo e a galera simplesmente desceu a lenha no jogo, relatando diversos problemas. Ele tá com as análises bem mornas, medianas lá na Steam, né? E aí eu decidi ver por si só, né, como é que tá o jogo e entrar, óbvio, com uma mentalidade assim, pô, é uma equipe de 3 pessoas, eu vou entrar com essa mentalidade pra não conseguir ser tão exigente assim. E assim, é um jogo que tem um potencial muito legal, mas falta muito polimento e coisas básicas, cara, coisas básicas que você olha assim, pô, os caras conseguiram fazer isso, só que não fizeram aquilo outro, que é muito mais básico. Enfim, vamos falar um pouquinho do Black Freak Forsaken, o que tá acontecendo e também que ele tá sendo acusado ali de copiar moldes, né, de movimentação, animações da própria Throne Software agora. Pois é, são muitas coisas aí. Então vem comigo pro vídeo. Então, né, a primeira coisa que eu achei estranha no jogo foi na gameplay da IGN que eu assisti, que a física do jogo tava muito esquisita, o boneco tava, tipo, patinando no chão as colisões, parecia ali que quando o boneco atacava não funcionava. Ficou horroroso aquela apresentação da IGN, aquela gameplay da IGN. E não é culpa da IGN, mas o jogo tem um bug que as físicas do jogo não se comportam direito quando o jogo tá rodando acima de 90 FPS. Então você tem que entrar no menu, na configuração, e limitar ele a 60 FPS, senão ele fica, tipo, patinando, né. O que é bizarro já, é um erro bizarro que eles deveriam já ter visto antes. E uma outra coisa que eu acho que é quase unânime de parte das análises negativas falar, ali na Steam, é o suporte pra esse bichinho aqui, ó. É a primeira vez que eu vejo a galera reclamar de suporte de controle pra jogo Soul. Geralmente a galera reclama sempre do teclado e mouse. E aqui tá injogável no controle, de acordo com os relatos. Os desenvolvedores falaram que foi pensando, o jogo foi desenvolvido pensando no teclado e mouse. Pô, você tá falando de Souls, cara. O Souls é um jogo muito conhecido pela galera de que você tem que ter quase um controle pra jogar, mesmo sendo no PC, né. Porque ele é conhecido por não ser muito bom no teclado e mouse. E, cara, o mapeamento de controle Souls é um jogo desenvolvido na Real End, né, o Black Faith. E, pô, você não conseguir adaptar pra um controle e mapeamento parecido com o Dark Souls é muito esquisito, né. Porque os caras já estão se inspirando no Dark Souls, se inspirando no mapeamento de controle do videogame também. Parece que tá bugado pra andar, tá esquisitaço o mapeamento. Dá pra você mudar lá nas configurações, mas não é a mesma coisa. E ninguém quer entrar e ficar meia hora mudando o mapeamento de controle pro jogo funcionar. A galera quer entrar e jogar. E aí o jogo tá funcionando melhor no teclado e mouse. Embora não seja perfeito também, não. Eu não me sinto confortável jogar Souls assim com teclado e mouse. O menu, pra abrir o menu dele, por exemplo, você aperta o Caps Lock. Eu nunca vi isso na minha vida. Você pode mudar as teclas ali e tal. Mas eu achei muito bizarro. Mas a galera tá reclamando muito disso. Primeira coisa. O suporte pro joystick pra controle tá em jogável, tá horrível. Tem que jogar no teclado e mouse. Aí tá aí, beleza. Então eu entrei no jogo já sabendo disso. Então eu já entrei no jogo, coloquei o negócio pra ficar limite de 60 fps. E já joguei entrando com o teclado e mouse, que é pra não ter estresse. Mas aí eu comecei a identificar muitos problemas. E eu vi assim que falei, pô, é um jogo com potencial, mas esses caras ou deveriam ter lançado o jogo em early access, ou lançado uma demo, e coletado feedback pra lançar um produto final melhor. Porque ele tá muito, tipo, inacabado em diversos pontos. E são pontos, muitos deles, pra mim, bobos. Os caras conseguiram fazer um jogo daquele escopo ali e erraram em coisas extremamente bobas, que, tipo, é padrão de desenvolvimento de jogo. Que, mesmo você não... Tipo, eu nunca desenvolvi um jogo, mas mesmo você não sou um desenvolvedor de jogo, você se liga quando você vai testar o jogo, sabe? Por exemplo, quando você chega perto de um item que você pode pegar, ele aparece escrito LUT. Beleza. Aí eu fiquei do lado do item e falei, e aí? Como que eu pego esse item? Não é primeiro que eu tô no teclado e mouse, então... São muitas teclas, né? E aí eu fiquei apertando a letra E, que geralmente é o padrão pra você interagir em jogos. E não era. Apertei espaço. Fui apertando tudo quanto é botão, né? E... Eu abri o... Aí eu falei, pô, vou abrir o menu logo pra ver. Abri, aí eu vi, ah, é o F. Ou seja, pra você interagir, é o F. Só que, tipo, geralmente você tem isso. Você vai encostar num item, você chega e ele vai falar, é... Interagir, por exemplo, pegar, e vai aparecer do lado o botãozinho correspondente, né? Ou ele vai te explicar isso, talvez, num tutorial, por exemplo. E não. Aí tem escada, por exemplo, que você chega perto de uma escada, ele não aparece nada de interagir. Você tem que ir no instinto e falar, ó, é uma escada, eu vou apertar F. Aí seu boneco vai e começa a descer a escada. Então, assim, é uma coisinha de usabilidade, né? De visual, que... Eles pecaram de bobeira aqui, porque eu acho que é algo que... Né, qualquer jogo tu vê isso. É meio básico. E o jogo te perde um pouco nisso. Às vezes que você fica meio ali, pô, e aí? Aperta algum botão, não aperta, qual o botão que é, você fica perdido nesse quesito. Outra questão de usabilidade que, cara, isso aqui me fez tiltar com o jogo. Eu fiquei bem tiltado. Escadas. O jogo tem muita escada. Ele tem uns mapas muito compridão, assim, né? Sub, desce, torre e tal. E você encontra muitas escadas. E são escadas muito longas. E não existe um botão de você apertar e você descer da escada escorregando, né? Tipo, vai escorregando igual no Dark Souls. Pode descer rapidão, assim, a escada. Você pode acelerar a sua descida apertando o botão de correr, mas não é a mesma coisa. E tinha uma escada no jogo que leva quase um minuto pra você descer. Quando você desce, não tem checkpoint lá embaixo. E eu faleci quatro vezes. E três vezes foram por problemas de física do jogo. Então, assim, eu tive que descer a escada quatro vezes. Que leva quase um minuto. E três vezes que eu faleci foi problema do jogo. Não foi culpa minha. Eu fiquei muito tiltado. Né? Porque o jogo, ele tá com muito problema de colisão. Problema de física e alguns outros probleminhos. Né? Então, tipo, a primeira vez que eu faleci, foi que eu peguei um elevador e depois que o elevador subiu, embaixo do elevador tinha um chão. Falei, vou pisar nesse chão aqui pra ver. É um chão normal, tipo, eu decidi um chão. Eu pulei pro chão ali e eu simplesmente faleci. Ou seja, tipo, você não pode ficar naquele chão porque aquele chão é a área do elevador e você simplesmente morre. Mas, assim, é uma estética ruim, né? Outro problema foi que eu tive o meu boneco afundando no chão. Eu falei, que bizarro o meu boneco afundando no chão. Eu fiquei andando até meu boneco de fato afundar no chão, cair e falecer, né? E o outro ali que eu faleci também foi um probleminha de colisão com o chão que o meu personagem caiu. Teve um outro momento que eu faleci também que foi andando, né? E quando eu fui cair, eu caí em cima de um boneco com o meu pé. Só que meu boneco foi, tipo, jogado pra frente porque eu quiquei... Pegou mal, pegou. Eu bati com o pé na cabeça de um inimigo e o meu boneco foi jogado pra longe. Então, assim, a física do jogo no combate tá funcionando normal. Mas em algumas coisas, colisões, etc, tá muito problemático. Tá? E aí você tem essa questão de usabilidade das escadas que me estressou muito. Tá? Então, assim, nesses pontos negativos que eu tô falando aqui, são coisas que se os caras lançassem um early axis, uma demozinha, eles corrigem assim. Inclusive, são problemas que eu acho que vão ser corrigidos rápido. Então, eles poderiam ter feito isso porque era uma chave mais do jogo. a comunidade entende que são três pessoas fazendo. Eu tenho certeza que a comunidade ia ajudar ao máximo que pudesse de feedback ali. A galera apoia muito essas ideias. Então, eu acho que faltou um pouco de experiência, né? É uma equipe amadora. Eu não tô falando nem de ser amador no modo pejorativo, é porque os caras realmente, eles não têm muita experiência com desenvolvimento. Então, eram coisinhas que, coletando o feedback da comunidade, eles iriam conseguir lançar uma versão final mais otimizada, mais polida. falta muito polimento pro jogo, né? E alguns polimentos básicos, como eu falei, ali de questão de interface e tal, de qualidade de vida que faltou. Ficou bem zoado, né? Questão de pontos positivos do jogo, eu gostei bastante do combate do jogo. A exploração, quer dizer, os mapas estão interessantes também. É um mapa grandão ali. Pô, você fica entretido com aquele mapa, você quer tentar explorar mais ele. As áreas são interessantes. O combate do jogo é meio durinho ali, mas você entende, né? Que é uma equipe pequena. Mas ele funciona legal, ele tem um sistema de ataque que lembra até um pouco o Hi-Fi Rush. Você tem que atacar no tempo correto, né? Você tem que apertar o botão de ataque meio que num ritmo pra você ir emendando o golpe. Se você sai clicando de qualquer jeito ou clicar no time errado, seu personagem vai dar um golpe e meio que vai demorar pra dar o segundo golpe. Você fica exposto, ele dá problema. Então, é interessante você pegar o time dos ataques. Você fica treinando no arco e vai ver que seu personagem começa a emendar um ataque no outro e gastar menos estamina. É um sistema que eu achei legal. É tipo um sisteminha de ritmo, mas você tem que prestar atenção. O jogo não te dá em nenhum momento ali qual o momento ritmo que você tem que acertar o ataque não. Eu achei bacana isso. Ele tem um parry que funciona, esquiva ali, pode travar a mira e tal. O combatezinho até que funcionou, né? Só que esses outros problemas aí, ele ofusca um pouco as qualidades do jogo e deixa um pouco complicada a situação. Então, assim, antes de eu falar dessa questão do plágio do jogo, em geral, pelo que eu tô vendo aqui algumas horinhas que eu joguei, não é uma review isso aqui, tá, gente? Porque eu não zerei. Assim, o jogo é um jogo que eu acho que daqui a alguns meses vai valer a pena, sim, você jogar. Ele não tá caro, ele tá tipo, acho que é 80 conto, mas espera aqui um tempinho, não vale nem por esperar por promoção, e sim por esperar porque o preço não tá tão ruim, e sim por esperar o polimento do jogo, né? Espera mais alguns meses, vamos ver se os caras vão arrumar, né? Pra jogar, porque realmente tá um pouco frustrante, muitas questões do jogo, ele tá com muitos probleminhas que irritam o jogador, tá? Mas é um jogo com potencial que se você arrumar esses problemas, eu acho que ele tem tudo pra ser um Souls-like bem legalzinho de se jogar, tá? Com base nesse tempo inicial aí. Então, basicamente é isso. Foi, pra mim, foi erro, né? Erro e inexperiência, talvez, da equipe de não lançar um early access ou uma demo do jogo e coletar feedbacks. Agora, o jogo tá envolvendo uma polêmica aí meio esquisita, né? Que ele tá sendo acusado de copiar movimentações de jogos da fansoftware. A galera pegou e abriu aqui o menu, eu não sei se foi o menu do jogo ou o que que foi, mas a galera pegou e realmente tem umas paradas que movesets de inimigos, personagens que são copiados da Malenia, do Elder Ring, copiados de Cavaleiros, de Elder Ring, e eles fizeram até uma montagenzinha lado a lado ali mostrando a movimentação de inimigos e do Black Faith e que foi bem ali puxada do Elder Ring, cara. Realmente, algumas movimentações parecem que ficaram muito copiados. Eu acho que é por isso, inclusive, que eu tô achando a movimentação do jogo legal. Deve ser porque eles copiaram do Dark Souls algumas coisas. O ataque do personagem me lembra muito o ataque com o Straight Sword do Dark Souls 3, por exemplo, né? Eu acho que do Elder Ring também é assim. Então, assim, realmente, tem coisa que realmente tá igual, tá? O desenvolvedor se defendeu falando que muitas das coisas eles pegaram do marketplace da Epic, né? Pra quem não sabe, a Epic, ela tem uma loja e as pessoas podem vender coisa ali ou colocar coisa ali de graça que você pode pegar e utilizar no seu projeto. Inclusive, isso foi até uma polêmica do jogo 171 ali que eles compraram assets ali. Mas isso é uma coisa que acontece muito, né? Com o 171 também. É normal os caras comprarem assets. Aí parece que alguns assets eles compraram de movimentação e eles falaram que esses assets ali que foram, né? Pegaram e copiaram. Não é culpa deles, não foi a intenção deles. Eles falaram que, inclusive, tem um cara, parece, que na época ele já foi banido por clonar, né? Pegar mesmo assets de jogos e colocar ali como se fosse real. Entretanto, também eles falaram que ele mencionou, né? Que cópia de animação que eles falam que é técnica de rotoscópio, né? É muito comum na indústria e que geralmente eles copiam e não é considerado tipo cópia. Então, tem tipo, eu vi aqui na matéria da Game Vício um exemplo de uma cena que é igualzinho, né? Do Naruto e do Cowboy Bebop. Acho que é Cowboy Bebop, né? E você vê que é igualzinho, né? A cena mas isso não dá problema de direito autoral. É um negócio tipo é uma cópia legal basicamente. Então, eu não sei até no jogo em jogos até qual momento isso é ilegal ou não. Eu particularmente tem gente que realmente fica sentido ah, tá copiando e tal. Eu, quando é uma equipe muito pequena uma empresa muito indie eu não vejo muito problema em você copiar alguns aspectos ali ainda mais jogos 3D que o cara às vezes não tem captura de movimento e tal. Eu particularmente eu sou muito tranquilo, né? Isso aí é algo que é a minha opinião. Eu sou uma pessoa muito tranquila com essa questão da pessoa querer copiar alguma coisa ou não. E sendo jogo pequeno eu não vejo muito problema. Seria estranho pra mim uma empresa já com um orçamento com uma graninha ali copiar um trabalho ali de outra empresa grande e tal. Mas aqui uma empresa pequenininha eu acho que não me incomoda muito não. E eu acho que a galera não deveria se incomodar tanto com isso não. Mas não sei até a que momento isso é certo ou errado. Mas realmente tá bem parecida essas movimentações aí do jogo. É outra polêmica pra ele, né? Mas, meus queridos é basicamente isso aqui que eu queria falar. Acho que o vídeo até demorou bastante. mas esse é o problema que tá acontecendo com o Blackface e vamos torcer pra eles melhorarem. Eu acho que eu não vou jogar agora até porque eu tô com outros jogos ali que eu quero zerar e tal. Eu vou esperar um update aí que pode ser que mais pra frente aí quando eu ver que a galera ali já tá falando ah, tá melhor e tal. Eu talvez jogue e faça uma análise aqui pra vocês. E aí, né? Quem ainda não comprou pode pensar em comprar. Mas eu não recomendo pegar agora o jogo, tá? A não ser que você seja muito tranquilo e aceite bastante esses problemas que eu falei. do mais eu recomendo esperar um pouquinho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um grande abraço, um beijo, um popô, até a próxima e tchau.